Não resisto muitas vezes Corrupção e crime é o que mais dá Na prisão muitos se encontram como animais Será que o Deus de amor quis assim? Mas o alto do pecado tornou ruim Este mundo que um dia terá fim Olha o juízo, ele não tarda Deus está vendo o que você faz Procure hoje se arrepender Amanhã pode ser tarde demais Manicônia e hospitais estão lotados De pessoas enfermas e perturbadas Nas ruas da cidade onde passo Vejo tantos mendigando nas calçadas E muitos não conseguem compreender Se alguém fala de palavras tão reais Para eles isso é coisas banais E no lamaçal estão cada vez mais Olha o juízo, ele não tarda Deus está vendo o que você faz Procure hoje se arrepender Amanhã pode ser tarde demais 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 Olha o juízo, ele não tarda Deus está vendo o que você faz Amanhã pode ser tarde demais 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 Amanhã pode ser tarde demais